Fala aí pessoal, Android 4L aqui novamente E no vídeo de hoje a gente vai estar trazendo aí pra vocês aí A como cancelar ligações de desconhecido e ligações de spam Aí para o seu número de telefone Se por acaso aí seu chip vive recebendo ligações de spam e número desconhecido E você quer dar uma pausa, quer cancelar esse tipo de ligação Já deixa o like aí, se inscreve no canal, bora pro vídeo Ó, logo de cara aqui a gente vai abrir o nosso ícone aqui de telefone Vai dar um clique aqui no ícone de telefone Após abrir o aplicativo vocês vão clicar nesses três pontinhos aqui na direita Em cima aqui ó, na parte direita superior, vai dar um clique Em seguida vai aparecer essas três opções Vocês vão vir na opção de configurações Chegando em configurações, a gente vai clicar na opção de identificador de chamadas e spam Vou dar um clique aqui na opção E após isso vai aparecer essas três opções aí pra gente Onde você vai marcar a opção de chamada verificada Que seu telefone só vai chamar se por acaso for o número realmente verificado E também você vai marcar essa terceira opção aqui ó De filtrar chamada de spam Que significa que ele não vai receber mais chamada de spam Agora na questão de número desconhecido Basta você clicar na opção aqui de números bloqueados E chegando aqui na opção de números bloqueados Você tem a opção de desconhecido Bloquear chamadas de números não identificados Já essa opção aqui, ela permite que números desconhecidos Não consigam entrar em contato com o seu número Aí fica a critério do seu deixar essa opção ativa ou não Então nesse caso aqui a gente vai... Eu vou estar desativando porque eu não quero que essa opção esteja ativa no meu telefone E no vídeo de hoje é isso Espero ter ajudado vocês Qualquer dúvida aí deixa nos comentários E até a próxima, valeu!